Eu começava por, naturalmente, saudar-se a Secretaria de Estado, nestas suas novas tarefas. Eu gostava de começar por me associar à recordação voto aqui feita pelo deputado Nuno Reis, relativamente a José Januário, que tantas vezes nos acompanhou nos trabalhos, exatamente de energia, nos trabalhos da anterior comissão eventual para as questões de energia na anterior legislatura. À família e, naturalmente, ao parlamentar do PSD, nos sentidos pésamos. Sr. Secretário de Estado, nós estamos certamente a fazer este debate, depois do debate com a entidade reguladora, tem uma grande vantagem, é que, de facto, como, aliás, a entidade reguladora referiu, o preço da eletricidade pode ser outro com outras opções políticas. Com outras opções políticas. Portanto, existe um preço de eletricidade, neste debate, que resulta das opções políticas tomadas por este Governo. E este Governo aceitou um aumento da energia elétrica para 2010, 2,9%, ou seja, o triplo, no debate da semana passada falava no dobro da taxa de inflação do Banco de Portugal. Neste momento posso dizer que é o triplo, mais do triplo, do valor de inflação do cenário orçamental do Governo, 0,8%. É mais do triplo da taxa de inflação. Isto depois, em 2009, termos tido uma subida de 4,9% com um ano onde a taxa de inflação foi negativa, menos 1%. Eu não sei se o Governo avalia o que é que isto significa. Exatamente o que é que isto significa para os cidadãos e para as empresas. Este aumento nos seus custos. Mas eu posso lhe dizer, tira aquilo que repeti e referi ao Sr. Presidente da Autoridade da Reguladora do Setor da Energia, que fez o cálculo para a subida média da fatura da energia elétrica, e calculou 1,07€, que é aproximadamente o aumento mensal que o Governo propõe para os pensionistas de mais baixas pensões. Isto é, estes pensionistas vão ter um aumento de pensão, vai ser totalmente absorvido pelo aumento da sua fatura energética. E eu pergunto se isto é politicamente aceitável no quadro de dificuldades que o país vive, particularmente as camadas de mais baixos rendimentos. Referiu-se o Sr. Secretário de Estado, e até depois o Partido Socialista, às comparações dos preços de Portugal com a União Europeia. Estas comparações são sempre coisas muito esquisitas, sobretudo quando não se diz tudo, diz tudo. E, portanto, não ficou nada claro para mim que nós tenhamos um preço de energia elétrica inferior a de outros países da União Europeia, ou mesmo à média da União Europeia. Eu tenho aqui a página da Direção-Geral de Energia e Geologia. para 2009, em euros por quilowatt hora, que me diz que para famílias com consumo anual até mil quilowatts hora, Portugal tem um valor que é 59,8% superior à média da União Europeia. É superior ao valor da Espanha. E se eu seguir por aqui, verifico que é superior à média da União Europeia para os três grupos. Para os grupos DA, o primeiro que referi, o DB, e o DC, portanto, até às famílias com consumo até 5 mil quilowatts hora anuais. A não ser que esta página, isto seja falso. A não ser que isto seja falso. É que as médias que me foram apresentadas, não tivemos oportunidade de ir até ao fim nessa discussão no debate anterior, as médias dos preços enganam. Esta tal história do tal frango em comum e depois dá média de meio frango por cabeça. Aqui a mesma coisa. E até como nós sabemos que no processo de liberalização dos preços da energia elétrica, os grandes consumidores passaram a ter preços, tarifas favoráveis, exatamente porque eram grandes consumidores, as médias aparecem completamente distorcidas e o Governo não tem isso em conta, nem o ser de Presidente da Autoridade da Regulação. Mas depois há mais. É que estes preços são feitos num país que tem dos mais baixos poderes de compra da Europa. E, portanto, isto tem que ter tido em conta. Isto não tem significado nenhum. Além de termos os mais baixos salários, também somos obrigados a ter tarifas. Os salários são dos mais baixos, se as pensões. Mas depois as tarifas têm que ser ao mesmo nível, se fossem. Em alguns casos, são superiores. Em concluir, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu vou caminhar para o fim dizendo isto. Isto resulta de uma... Hoje é um facto consumado, a chamada invenção do déficit tarifário, resultante do processo de privatização e liberalização do sistema eletroprodutor português, porque há países que não têm déficit tarifário. É um facto. E, portanto, isto agora transformou-se num facto consumado, a existência desse déficit, porque se procedeu a uma operação de desmantelamento do sistema eletroprodutor português, com as consequências que estão aí em cima. É que a precoação de custos que se fazia no quadro desse sistema eletroprodutor, é muito simples pensar que isto continuava a existir. uma só empresa, e o que é que isto poderia significar do ponto de vista do nosso país, que se permitiu esta pequena questão, que foi transferir custos dos produtores, distribuidores e comercializadores, para os consumidores, com as consequências que aí temos. Nós estamos todos de acordo com os incentivos... O Sr. Deputado está mesmo terminado. ...ou terminado, Sr. Presidente. Com os incentivos, é o sufisma, o Sr. Secretário está vendo mais uma vez, com o sufisma dos incentivos às energias renováveis. Estamos todos de acordo com isso. Agora, a pergunta que fiz ao Presidente da Autoridade Reguladora, é se pagar 90 euros, isto é, o triplo do preço de mercado da energia elétrica, não é um incentivo exagerado, se não se podia pagar 60 ou 50. E se isto não teria reflexo, do ponto de vista dos custos da tarifa? A Dinamarca paga menos. Peço desculpa, já ultrapassou muito o seu tempo. Eu vou finalizar, sempre e mesmo, perguntando ao Sr. Secretário de Estado, uma questão muito simples, que é esta. É que, de facto, o Governo assumiu este aumento de energia elétrica, da energia elétrica em 2010, com consequências graves para os cidadãos, generalidades e cidadãos portugueses, para as famílias portuguesas, e para o tecido económico português, que, naturalmente, continua a ver a sua competitividade afetada por custos elevados de energia, contrariamente a todos os países. Muito obrigado.